Falei pilotos da roça de voar, beleza? Bom, eu sou o Kurt e hoje trazerão mais um vídeo pra vocês E mais um vídeo de teoria Bom, como vocês viram no título, né? Não tem como eu esconder Tá aí Será que os carros precisam mesmo bater 300 milímetros por hora Para entrar em algum reino? Será que precisam mesmo bater esse tanto de velocidade? Bom, você ficou curioso? Vamos lá que depois da intro a gente vai ver mais sobre... Tudo bem, agora chega O que está acontecendo? Bom, pilotos, a gente sabe que na Via 35 Os carros para entrar nos reino precisam bater 300 milímetros por hora Mas no Axel Oasis, será que os carros precisam mesmo bater 300 milímetros por hora para entrar nos reino? Será? Será que precisa? Bom, vamos aqui pra teoria, né? Pra gente saber isso, eu criei duas possíveis possibilidades A primeira é que o carro... O carro não precisa bater 300 milímetros por hora Isso porque os únicos pilotos que correram na corrida mundial Foram o Vert, o Kurt, o Mark e o Taz E eles são os únicos que aparecem no Axel Oasis, né? Da Via 35 Mas os outros pilotos não pilotaram E seus carros não foram feitos por Tesla Então, mano... É... Tem isso também Porque os carros do Tesla Eles chegavam a 300 milímetros por hora Na Via 35 Mas ele que programou o carro, né? Mas aí vocês vão falar Ah, Kurt, nos últimos anos aparece o carro chegando 300 milímetros por hora Sim, galera Aparece sim Mas na real Não seria 300 milímetros por hora Completas, né? Já que os carros não foram feitos pela tecnologia do Tesla Então, na minha teoria Os 300 milímetros por hora que aparecem nos carros Não seriam É... Totalmente 300 milímetros por hora Completas Seria... Não seria tudo o que precisa, beleza? Bom, mas vamos lá Pra... Pra segunda teoria Que é O seguinte Os carros precisam sim Antigir 300 milímetros por hora E já essa teoria, galera Desmente a primeira Porque Por mais que os outros pilotos não pilotaram no Via 35 O Dr. Tesla Não ia ter como deixar os pilotos entrarem lá Sem estar preparados, né? Não tinha como Então ele deu um pouco dos seus conhecimentos Para poder arrumar os carros E fazer com que eles consigam bater Sim, 300 milímetros por hora Então É isso Os carros precisam... Eles atingem sim 300 milímetros por hora Pra entrar nos reinos E os carros que não pilotaram na Via 35 É... Eles quando eles foram pro laboratório do Tesla A Tesla deu um pouco do seu conhecimento pra eles Pra eles poderem... Entrar nos reinos, né? E pra poder ganhar os aceler charges Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria Se gostou, já sabe Deixa o seu like Também quero pedir desculpa pra vocês Pela ausência de vídeo E também Pela minha voz Eu quero falar muito rápido Às vezes eu embaralho tudo Então me desculpem por isso É... Eu prometo tentar trazer mais relaxante pra vocês É porque Mano, eu tento fazer o mais rápido possível Quando eu comprar essa aí Fica tudo embolado Mas eu prometo Que das próximas vai ser melhor E também Assistam os vídeos passados Que o vídeo que eu fiz Da teoria dos silencers Pegou muita pouca visualização Muitas mesmo Pelo que o canal pega, né? Então se você não assistiu Assiste lá Pra me dar uma moral E é isso Muito obrigado por ter assistido aqui E é isso Até a próxima aí Fui Tchau Tchau